Você já olhou para uma pessoa e ficou imaginando, o que passa na cabeça dela? Essa frase define bem a ideia que um engenheiro teve em construir uma ciclovia no meio do anel viário da cidade de Canto do Buriti, no Piauí. A obra sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem teve início ainda no ano de 2013. A pista é composta por quatro faixas de rolamento, sendo duas em cada sentido, exatamente no meio das quatro faixas, separando a estrada, margeada por faixas amarelas contínuas, está a ciclofaixa. Após a conclusão das obras, os responsáveis perceberam que uma ciclovia no meio de uma rodovia não seria uma boa ideia. Agora, o DER realizará o deslocamento da ciclofaixa para a lateral da estrada. A mudança custará mais R$ 5 milhões aos cofres públicos. Vale ressaltar que o Piauí é o quarto estado que mais recebe verbas da União em relação ao que arrecada de imposto.